O mais que importante de fazer o gol é a vitória, se manter líder e vitória na gente de casa é muito importante. É essencial para a gente conquistar esse título que todo mundo almeja. Então, fico muito feliz de poder ajudar a minha equipe com os dois gols, mas feliz ainda de estar três jogos sem fazer gol e voltar a fazer gol. Boa! Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro.